Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Tô aqui pra fazer a terceira lista de exportação Que são os veículos de emergência, de polícia, bombeiro, ambulância, etc Eles são trazidos aqui nesse guindaste Fica nessa localização, aqui perto da garagem de exportação da primeira lista de Portland Então aqui fica, eu tenho que trazer os veículos especiais até ali, naquele guindaste O primeiro veículo é a ambulância, ela é bem fácil de achar, porque vai estar aqui no hospital É só vir aqui no hospital, você vai encontrar a ambulância Caso ela esteja destrancada, você vai um pouco longe, dá uma volta no quarteirão Aquela porta vai estar aberta No caso aqui eu encontrei de primeira Aí é só levar lá no guindaste Como nível de procurado, mas não dá nada não Passo aqui no bairro da triade, eu sempre sou recebido a bala, isso é normal Aí é só colocar a ambulância ou qualquer outro veículo aqui nessa marca aqui Essa marca amarela, descer dele Esperar que o guindaste vai pegar ele E vai levar até aquele navio lá Depois vai voltar, você já pode buscar o próximo veículo Deu certo, ó, deu aquela mensagem, mandou bem, recompensa em dinheiro Aí o guindaste voltou aqui, ó O próximo veículo é um caminhão O barracks Ele fica aqui na... A gente pode ter encontrado aqui nessa base A gente tem uma missão com fio O portão acho que não vai abrir Vou encostar o caminhão aqui, ó Ah não, abriu, tá aberto, tá aberto o portão Não precisou O portão já abriu porque eu já concluí a missão do fio Mas se não tiver Caso você for pegar antes de fazer a missão do fio Tem que fazer esse esquema aí que eu mostrei Mas como já foi feita a missão É só pegar esse aqui, ó É parecido com o que eu usei ali Só que ele é... Tem essa coberna Essa capota ali, ó É bem parecido mesmo com o caminhão Aí é só levar lá pro guindaste O próximo veículo é o Enforcer Aquele caminhão da SWAT Pode ser facilmente encontrado aqui na delegacia Pra entrar ali naquele portão Você pega um carro da polícia Se tiver sorte de ter aberto É bem simples Vem aqui, ele vai abrir o portão Porque eu tô com o carro da polícia Entra aqui, ele vai tá aqui, ó Esse caminhão aqui, ó Caminhão da SWAT E agora é só levar lá pro guindaste Com licença, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Come on, viva! Próximo veículo é o carro do FBI, eu vim aqui até a minha casa do onde eu salvo o jogo aqui na primeira ilha mesmo E agora vou ter que, a maneira de pegar o carro do FBI é atrair a polícia até subir meu nível de procurado Eu vou atrair a polícia pra cá porque eu tenho as estrelas subornos ali Eu atraio o carro pra cá, pego ali e uso os subornos pra me livrar do nível de procurado Por isso eu vou ter que causar um caos aqui pra atrair a polícia Vou destruir as coisas aqui, usar a munição de RPG que tem um monte aqui Olha lá, duas estrelas Preciso aumentar bem o nível de procurado, já veio uma viatura, faço destruir, vai melhorar mais ainda Duas estrelas por enquanto, a mais, olha Vou pôr ele no copo Nossa, tá demorando pra aumentar, hein Olha, causei o caos aqui, mano Filma lá, o trem não adianta Cadê? Mas sumiu, cadê a polícia, mano? Fiz uma explosão, duas estrelas só Mas eu atropelou o pessoal, olha, três estrelas Três estrelinhas aí, ó Acho que com quatro estrelas, ou cinco Eu acho que já vem o carro da FBI Olha lá, o helicóptero Vou jogar um helicóptero, acho que aumenta mais ainda Mas cadê os carros, mano? Três estrelas e não vem ninguém Acho que não tiver sem arma, olha lá, um carro da polícia Cuidado pra não se matar aqui, né Olha lá, quatro estrelas Aí, vamos ver se vem agora o carro da FBI Olha lá, eu acho que... Não, não é o carro da FBI, né Não sei se é quatro ou cinco estrelas Olha lá, o helicóptero, vou jogar esse helicóptero aqui Cadê o helicóptero? Olha lá, ambulância Deixa eu usar esse aqui, olha lá Nossa, não vai vir o carro da FBI Não, tem que causar um caos aqui, ó Pra conseguir Olha lá, o helicóptero Opa, a polícia aqui Consegui mais um aqui Enquanto quatro estrelas Nossa, já causei o caos aqui, era pra ter... Olha lá, cinco estrelas agora Quase me matei Olha lá, o carro da FBI, já vi Tô esperado vir aqui Tomar cuidado, nem vou usar o RPG aqui Pra não destruir o carro da FBI Ali ficou um pouco trancado, mas... Já vem lá Ó, carro da FBI Não, vem aqui Ah, droga Vamos ver se ele consegue vir aqui, ó Ah, conseguiu passar Cuidado, que eles são bem apelão Vamos ajudar o poder usar Olha lá Tem colete ali também, ó Ó Toma Acho que morreu, não Morre Ó, o cara abaixou Ah, deu certo Beleza, agora pegou, ó Peguei o carro da FBI Ó, pego os subornos agora Agora eu coloco na garagem pra consertar ele Sai aqui, consertei Já peguei as estrelas do subornos, já me livrei E agora é só pegar o carro da FBI Carro da FBI e levar lá no Gindaste Essa é a maneira de Conseguir ele Gaula Só pegar o carro da FBI C哦 Jove roupa Próximo veículo é o caminhão de bombeiro Esse também é bem fácil Tem aqui no corpo de bombeiro Você tem que tomar cuidado que é o território da máfia Mas ele vai estar aqui nessa localização Eu vim até por trás Naquela rua pra frente é o território da máfia Eu posso tomar tiro de shot É bem de boa Só pegar e levar pro lindaste Próximo veículo é a viatura Esse também é bem fácil Tem aqui na delegacia Bem fácil ser encontrado Aquela coisa Se não estiver aberto Você dá uma volta no quarteirão Ou vai um pouco longe de volta Que ele pode estar aberto Aí é só pegar e levar pro lindaste E aí é só pegar e levar pro lindaste E aí é só pegar e levar pro lindaste O último veículo da lista É o tanque de guerra Conhecido como Rino Ele fica nessa localização aqui Até tem algum glitch Até tem algum glitch pra pegar ele E também ele é liberado Depois que você conclui As missões do game Mas outra maneira de conseguir ele É conseguindo É atraindo a polícia até aqui E conseguindo o nível De seis estrelas ali Por isso eu vim até aqui Pra fazer o mesmo esquema Que eu fiz com o caso do FBI Consegui o máximo de estrelas até Vim o exército Só tem que causar o caos aqui Vou usar o RPG aqui Bazuca e meter fogo Fazer subir o nível de procurado Uma estrela por enquanto Já causou o maior caos É meio demorado no começo Mas depois que pega três É mais rápido Nossa, explodindo tudo Incrível que soma em todos os veículos Nessa hora Uma estrela só Explodiu um monte de carro Mas continua causando caos Só toma cuidado Pra não conseguir explodir Mais carros lá Demorado, mas dá certo Explodindo Duas estrelas Não pode parar de destruir as coisas Tem bastante munição De bazuca Veio uma Música O que você tem? O que você tem? Gostei! Você está em mim, lo! Eu vou pegar eles. Eu vou pegar eles. Pegue ele por trás! Eu estou chegando, Rubem! Eu vou pegar eles! Não s어를 você agora. Pegue ele por trás! O que é isso? O que é isso? O último veículo entregue, tem uma conquista ali, controle de pragas. Todos os veículos entregue e assim como nas outras garagens, aqui está a recompensa. Eu posso pegar qualquer veículo que eu entreguei, que eu coletei e trouxe aqui, inclusive até o rino, posso conseguir facilmente até aqui. Vou até pegar ele aqui, aí eu vou me afastar, o guindaste vai fazer o contrário, vai trazer o veículo até mim. Ó, vou mostrar as estatísticas, essa é a porcentagem do jogo até agora. Só esperar meu tanque chegar. Aqui está o rino. Fácil, fácil. Agora eu posso usar para causar o caos se eu quiser. Então essas foram as missões de exportação aqui de veículos de emergência especiais. Foi a última lista de veículos do game. Muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima. Falou!